Olá, olá meus queridos! Hello, eu sou TalesV2TenderFox E eu estou mais uma vez aqui no vídeo para jogar dessa vez Minecraft Pocket Edition Como vocês podem ver aqui embaixo, é a versão Alpha 0.11.1 É, é uma versão meio que incompleta, né? Que não tem praticamente todos os itens na lista do Minecraft normal aqui E que a gente não pode craftar a maioria das coisas que se é craftável no jogo Mas fazer o que, né? Se vocês não viram, essa casa aqui é um design moderno De uma casa que eu peguei no tutorial de construção Quem já ouviu falar do youtuber famoso JazzGhost? Foi dele que eu tirei essa casa É claro, né? Não vou deixar de dar créditos a ele Pois foi ele que desenhou o design da casa, né? Mas essa casa é praticamente dele Daí eu vendo, né? Sendo o maior fã dele Vendo a casa dele O design que a casa que ele estava construindo Quer dizer Eu decidi fazer uma, só que no próprio Survival, né? Para poder ver como é que ficava E... Meu... Meio que não ficou lá de muito ruim, né? Com exceção dos montos que ficavam spawnando em todo canto da casa aqui E achando que pudesse andar em todo canto que quisesse, né? Mas vamos dar uma olhada pela parte de dentro Bom, vamos começar pela entrada aqui Que a gente já... já... já entra aqui na sala E tem a cozinha logo ali Deixa eu fechar a porta aqui Aí Daí aqui vem um corredor com uma mesa improvisada Tipo fazendo uma mesa de... de pingue-pongue ou coisa assim Eu não lembro o nome daquele jogo que tinha uma mesa desse jeito aqui, toda verde Futebol tabuleiro, sei lá o que Aqui em canto... aqui no canto tem alguns baús aqui Que no vídeo mesmo do Jazz ele colocava uma Jokebox aqui Mas como eu tô na versão Alpha 0.11.1 do Minecraft, né? Não tinha como eu craftar Jokebox Então, eu coloquei esse baú aqui para representar a Jokebox E tem mais esses baúzinhos aqui, ó No vídeo tutorial de construção da casa que o Jazz Ghost fez Ele colocou uns baús do Ender aqui Do V-End, quer dizer Só que como não tinha como... como pegar o baú do V-End no... no modo criativo No... no Minecraft Box Edition Principalmente dessa versão que eu tenho, né? Então eu usei esse baú para representar o... 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 os baús do V-Ender Aqui está a estante de livros com... com... com um baú aqui, né? Que vocês podem ver E aqui está a garagem Que até agora não tem nada Nossa, tem um Enderman ali Vou sair daqui E aqui nesse canto Nessa porta já aberta Vocês podem ver é o meu quarto É... É um design moderno até demais Pro... pro... pro Minecraft, né? Mas... Eu fiz, como eu já disse O tutorial baseado no... Eu fiz... É... Eu fiz essa casa baseado no tutorial que o Jazz Ghost tinha feito, né? E eu mais uma vez o parabenizo Por ter feito uma casa tão boa e bonita como essa Olha a minha plantinha aqui Bonitinha, né? E aqui, é claro, está... O banheiro, né? Com o vaso improvisado ali Umas plantinhas aqui pra fazer decoração E uns quadros aqui, ó É claro Com umas tortas aqui em cima Pra não correr o risco de nenhum monstro Spawnar aqui E me matar E quando eu estiver dormindo à noite, né? Minha crafting table está aqui É, e é praticamente isso a minha casa Nossa senhora Esse Enderman está aqui ainda Caramba Que má educação, Patrick Ficar... Subir em cima da mesa Que que é isso? Bom, deixa eu entrar no meu quarto aqui Senão o Enderman Me ataca Fechar essa porta aqui Apesar do Enderman Ter o poder de teletransporte, né? Então ele pode teletransportar aqui a qualquer momento E tentar me matar, né? Mas... Ele não me vendo E eu não olhando pro rosto dele Já é muito bom já Que pelo menos o bicho não me ataca E fica na dele Enquanto eu fico na minha Mas bem Essa é a casa minha Que eu fiz no modo survival, né? Que o Jess fez no modo mundo plano Que não tinha nenhuma colina Nem árvore Nem nada Só animais aqui Né? Eu decidi fazer no survival, né? Pra poder sobreviver ao máximo que eu podia, né? E vai lá também Se com o tempo também Eu... Eu vejo o Herobrine também, né? Espero que não Que dizem que se ficar jogando por 100 dias Sem morrer No Minecraft A gente viu o Herobrine É bobo, né? Porque nessa versão No Minecraft Pocket Edition Pode não ter o Herobrine ainda Mas... Fazer o que? Eu não quero correr risco Eu não quero correr esses riscos, né? Mas bem É isso que eu queria Que eu queria dizer pra vocês Eu queria me apresentar, né? Eu sou Tales... Tales V2 Telefox Meu verdadeiro nome é Patrick Henrique da Silva Santos E caso alguns de vocês me conheçam Bom... Fica aí a dica Se vocês quiserem construir uma casa dessa É só vocês... Deirem pro canal do JazzGhost Se vocês entrarem no meu canal E irem na parte de inscrições Vocês vão ver o canal dele lá É só acessar o canal deles E procurarem pra essa casa aqui No tutorial de construção Bom... É só isso que eu queria... Que eu queria dizer hoje E... Como eu tô sem ideia, né? Eu não posso... Eu não sei se eu vou conseguir dizer outra coisa Ainda mais Eu tô meio tímido ainda, né? Porque vocês sabem Eu sou um cara tímido Pra quem de fato me conhece, né? Eu sou um cara muito tímido Mas, né? Eu faço o que eu posso, né? Depois de um tempo As pessoas aprendem a gostar de mim E eu ou delas, né? Apesar delas gostarem de mim Ser bem mais difícil Bom... Então é isso Me desculpe Eu tô mostrando no modo terceiro A pessoa visto de trás É que eu não consigo fazer na parte da frente Mas é isso Falou Até a próxima Seja lá quem for Que estiver me vendo Se puder Deixa o like, tá bom? Sei que eu fui um desastre Hoje pra poder tentar mostrar minha casa E me apresentar E tudo mais, mas Como eu já disse antes, né? Eu tenho que... Eu preciso me acostumar ainda Não tô totalmente acostumado Então Falou Até mais Amiguinhos Bacanudos Fui E aí E aí